Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, voltámos aos vídeos no quarto. Ah, espetacular! Agora aqui numa disposição diferente, porque tive um problema com a câmera e não dá para pôr no tripé. Então está no meu mini tripé. Não sei porque é que vos estou a dizer isto, para vocês é completamente irrelevante, mas eu decidi partilhar porque sou filha única. E então, o que é que nós vamos falar hoje? Oh meu Deus! Meu Deus! Vocês pediram tanto para eu fazer uma segunda parte de coisas que os nossos pais não nos disseram que eu sou uma vendida e fiz! Fiz não, vou fazer. E o tema do vídeo de hoje é esse mesmo! Estes breakdowns do Me Pouca é coisa fixe! Pois há estas pausas. Bem, então vamos lá. Eu estou um bocado nervosa. Não, eu estou muito nervosa, na verdade, porque o primeiro vídeo correu bem, correu muito bem e eu agora tenho medo de descer a fasquia, percebem? E isso está-me a deixar nervosa. Juro, estou mesmo nervosa. Ainda não percebi se este batom funciona ou não, mas vamos ver. Digam nos comentários se funciona ou não ou se parece uma morta-viva só. Vamos então à primeira coisa que os nossos pais não nos disseram, mas que se calhar teria sido importante terem dito. Que existia uma coisa chamada ironia! Mas que há muita gente que não a percebe. Acho que devia ser tipo um conceito universal que toda a gente percebia que existia ironia. Mas não! As pessoas continuam a ficar chateadas porque não percebem que existe. Que se paga para comer! Era boé fixe quando nós víamos o frigorífico dos nossos pais cheio de coisas e nós pensávamos é que pá, que fixe! Mas nunca pensámos que isso tinha todo um trabalho por trás. Ou seja, que tínhamos de ir todos os dias ao supermercado, todos os dias, tipo para pessoas que fazem compras mensais, mas que existia boé dinheiro por trás disso. E afinal não era assim tão fácil ter um frigorífico recheado de coisas. Filho, tu tens que viajar pelo mundo! Muito! E sempre que puderes! Para conheceres novas culturas, novas maneiras de pensar... Então, mas e dinheiro? E dinheiro para isso? O dinheiro gasta-se! O dinheiro gasta-se! Não me disseram que era preciso haver assim tanto... Também não nos disseram, e era importante, que quando acabássemos o curso não íamos ter trabalho. Que existia a porcaria de uma coisa que se chama ansiedade. Esta tinha sido mesmo muito importante, porque se calhar tinha começado a lidar com isto desde nova. E não só agora! Só agora! Viram! Estão os berros. E continuo sem ter softboxes. Mas já pedi um ring light! Vem a caminho, malta! Vamos deixar na janela! E os meus vizinhos também, todos a olharem. É muito engraçado. Que íamos levar tantos nãos na vida? Pois é. Que teríamos de engolir tantos chapos! Logo eu, não é que sou tão respondona e tenho sempre uma resposta na ponta da língua! E tenho de aguardar para mim! Que era preciso beber 2 litros de água por dia para ser fit! Let's get physical! Uau! Não ganho para garrafões de água! Ou então bebo da torneira e depois ganho uma coisa chamada H. pylori ou H. pyloris. Olha lá o que é que foi! Que aquela porcaria ficou dentro de mim e eu tive de expulsar! Que existiam umas coisas chamadas parquímetros! Parquímetros da ML! Esse nosso amor, não é? É mel para a vida! Mas sim, eu acho que já tenho ações na ML de tanto dinheiro que já lhes dei! Não em multas, também! Mas sim também em parquímetros! Cada vez que estaciono o carro! Complicado! Os meus pais também não me disseram que ia haver tanta gente que não gostava de mim! Mas que eu não podia fritar com isso! Porque é normal! E não posso andar sempre a tentar agradar os outros! Deviam-me ter dito que eu devia só aceitar! E não me disseram! Disseram só, filha, tenta ser querida sempre para toda a gente! E bem tocada! E assim vais lá chegar! Não, não é bem assim! Que cada vez que chegasse a um café e dissesse a simples frase de Queria um café, se faz favor! O empregado fizesse sempre a brincadeira do Queria? Já não quer? Não! Portanto, a luz já mudou! Pronto! Vamos só aceitar! Que o amor não é um mar de rosas e que também nos faz... Nos faz... 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 Que o amor não é um mar de rosas e que também nos... Não é todo! Diga amanhã também! Eu que depois ligo-vos! Que o amor não é um mar de rosas e que nos faz sofrer... Faz... Chuchu! Também não me disseram que havia pessoas que... Quando nós vamos entrar no elevador, no comboio, no autocarro, whatever... Que não percebem que se tem de deixar primeiro as pessoas saírem para depois entrarmos! É que se não é só estúpidos! Que o papel higiênico às vezes acaba! Era também engraçado! Eu pensei que era tipo... O papel higiênico era vitalício! Porque era sempre a minha mãe que punha lá mais um rolo! Não é? Nunca me faltava papel para limpar o cu! Agora falta! Que não podemos acreditar em tudo o que nos dizem! Ah, o quê? Esta é muuuuito importante! E podiam ter dito! Porque existe muita gente que faz e não diz que faz! E há muita gente! Hã? Epá, estou muito abaralhada! Bem, deixem! Eu acho que vocês perceberam a ideia! Não acreditem em tudo o que nos dizem! Era só isso mesmo! Que quando pedimos aos anjos e arcanjos, por favor, para o dia ter 48 horas para conseguirmos entregar tudo o que é para entregar! Essa prece nunca vai ser ouvida! E ainda no seguimento da anterior, que a malta às vezes não dorme para conseguir entregar as coisas a tempo! Era giro! Olha filha, há noites que tu não vais dormir, está bem? Acontece! Não! Não filha, tu tens de dormir sempre 8 horas por noite! Não é possível! Se eu dormir 8 horas eu não consigo fazer as coisas! Que informação dramática! Que só nos íamos poder reformar quase aos 80 anos! Quando já tivemos quase que um pepá-cofa é que eles dizem, não, agora sim é a altura de reformares! Eu acho que já trabalhaste o suficiente em vida! Que o país ia passar a vida em greve! Eu sei que nós temos o direito à greve e isso disseram-me! Mas o que me disseram é que isto era quase tipo uma trend! Toda a gente faz! Estão a ver? Não é engraçado! Há sempre uma p*** de uma greve de qualquer coisa! Que o ordenado mínimo nacional ia chegar aos 580 euros! Eu estou marri para não chorar! Basicamente! Que quando finalmente está tudo bem! Tudo corre bem! E o mundo é uma maravilha! E ai eu sou tão fixe e tão feliz! Vai acontecer alguma coisa! Se calhar diziam-me! É que é mesmo assim! Tipo, quando está tudo bem! Tudo bem! Eu também! Tu também está bem! Todo mundo aqui está... Chega! Acontece alguma coisa! Ai destino! Ai destino! Que teríamos de trabalhar com pessoas que não suportamos! A pessoa já está a abrir a boca e eu já estou a bufar! Percebem? Também não me disseram isso! Disseram-me que o meu local de trabalho ia ser incrível! E que eu ia estar a fazer o que eu gosto! Mas para fazer o que eu gosto, tenho também de fazer o que eu não gosto! Porque a vida é assim! Não é? É um pau de 5 bicos! 5? É assim que se diz! Não sei! Um pau de 4 bicos! Não sei! Nem percebo o sentido desta... Desta... Não sei como é que isto se chama! Deste ditado! E bem malta! Chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal! Eu espero muito que tenham gostado! E se gostarem ponham um like! Partilhem com os vossos amigos! E com a vossa família! E com os vossos pais! Não sei se será boa ideia! Mas partilhem! E subscrevam o canal! Se ainda não subscreveram! Portanto é isso! E vemos-nos na próxima semana! E força aí malta! Beijinhos! Tchau!